Mulheres que utilizam o salto alto não podem ter problema na coluna? Pergunta nosso ouvinte aqui, não mandou o nome, né? Mas ela diz que trabalha cerca de 8 horas por dia, todos os dias, com salto. Muito alto. Tenho medo da minha coluna futuramente. Vamos lá, é tudo questão de dosagem, tá? É que na alimentação, faz mal você comer pizza? Não. Agora, se você comer pizza todo dia, toda semana, vai fazer mal. Quantidade muito grande, né? O salto alto é a mesma coisa pra coluna. Faz mal você usar o salto alto? Não. Agora, se você começar a exagerar nesse salto alto, sim, vai te fazer mal, vai fazer mal pra tua coluna. Aí, no caso dela, ela trabalha 8 horas. Mas vamos supor que dessas 8 horas, ela fique em pé, caminhando 1 hora. Não vai, não vai ser isso que vai fazer o problema pra ela. Agora, ela ficar 2, 3, 4, ou até mesmo as 8 horas, sim. Vai ser muito prejudicial pra ela. Ah, mas vamos supor que a ouvinte seja uma advogada. Sim. Ela coloca o salto dela, alto, daí ela sai de casa, vai pro carro, do carro pro escritório, e fica lá a boa parte do dia dela sentada. Levanta alguns momentos pra pegar uma folha na impressora, pegar um café, pegar uma água. Mas são momentos bem esporádicos. Isso vai fazer mal? Não vai fazer mal, tá? Porque ela vai estar a maior parte do tempo dela sentada. Não vai estar utilizando esse salto alto. Então, é aprender a dosar um pouco. Agora, se já fica mais tempo em pé, o que se recomenda não é nem algo muito baixo, tipo uma rasteirinha, e nem algo muito alto. O ideal seria ele 3, 4 centímetros de salto. E algo que a pessoa se sinta confortável, né? Sim, tem que ser confortável. Às vezes a gente, a gente não, né? As mulheres colocam uma... Ou até os homens, né? Colocam um sapato porque ele é mais bonito, por exemplo. Ah, esse sapato, ele é social, ele é mais bonito, mas é totalmente desconfortável. A mulher é muito mais, ah, vou colocar esse salto aqui porque ele é bonito. Sim. Daí, fica totalmente desconfortável, aperta o pé, não consegue caminhar direito, vai gerar problema. Vai dar problema. Não só na coluna, mas joelho, quadril, tornozelo. Essa paciente, ele vai começar a apresentar problema, inclusive o que a gente falou antes da facílite plantar. Obrigado. Obrigado.